Já é tarde, está chovendo, é madrugada Vejo a porta encostada E procuro por você Eu dormi com a televisão ligada Vi que você não estava Nem sequer me disse adeus Não pensei que nessa noite minha vida Ia ser a despedida Quem sabe a última vez Se eu soubesse, juro que não te tocava Nem dizia que te amava Pra hoje não ter que sofrer Te busquei nas avenidas Perguntei pra solidão Por que você saiu de mim Por que me deixou assim Se eu te dei tanta paixão Com certeza algum dia Você vai me procurar E vai sentir a mesma dor Quando encontrar um outro amor Ocupando o seu lugar Não pensei que nessa noite minha vida E eu ser a despedida E eu ser a despedida Essa é a última vez Se eu soubesse, juro que não te tocava Nem dizia que te amava Pra hoje não ter que sofrer Te busquei nas avenidas Te busquei nas avenidas Perguntei pra solidão Por que você saiu de mim Por que me deixou assim Se eu te dei tanta paixão Com certeza algum dia Você vai me procurar E vai sentir a mesma dor Quando encontrar um outro amor Ocupando o seu lugar E vai sentir a mesma dor Quando encontrar um outro amor Ocupando o seu lugar Obrigado, valeu!